No vídeo de hoje nós vamos compartilhar a nossa rotina com vocês, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se, deixa um like, ative o sininho e vem com a gente! Quem é que está tossindo aí? Quem é que está tossindo? Oi pessoal, estamos aqui no médico porque as meninas estão bem resfriadas, então viemos aqui acompanhar e pegar um atestado para apresentar na escola, vem com a gente para acompanhar a nossa rotina, já deixa um like, inscreva-se e ative o sininho! Olha lá, Luiz, o arco-íris no chão, olha lá! Não bota a mão no chão não, bota não! E aí meninas, onde nós vamos agora? Comprar picolé! Comprar picolé! Bora comprar picolé, viemos aqui hoje no médico, as meninas estão resfriadas, na verdade ontem nós três acordamos assim super resfriadas, eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o monitor, não estou olhando para a câmera, deixa eu tentar olhar para a câmera. Nós três acordamos ontem super resfriadas, gente, assim, tipo do nada, estávamos bem e acordamos assim muito mal e as meninas tendo um pouco de febre, né? Então não levei na escola ontem e hoje também não levei, só que aí ontem eu falei com a secretária da escola, expliquei, mas aí para continuar faltando eu tive que vir aqui no médico e pegar um atestado, né gente? Peguei um atestado para justificar a falta delas, né? A escola já está ciente, mas é bom ter um documento certinho. E elas já estão medicadas, já estão bem, né meninas? E agora querem o quê? Picolé! Será que deve tomar picolé? Gente, se chupa picolé resfriado assim ou não, né? Tem gente que diz que não tem nada a ver, tem gente que diz que resfriado não pode chupar picolé. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários aqui. Quem está resfriado pode chupar picolé, pode tomar sorvete, sim ou não? O que vocês acham, meninas? Ah, elas vão dizer que sim, né Louise? Elas vão dizer que sim, logicamente, né? Bora lá, eu vou comprar um picolé para elas, eu acho que não tem problema tomar gelado, gente, eu não sei, elas não estão com nenhum problema na garganta. Embora eu já ouvi falar também, aliás, médicos já falaram que quando está com a garganta inflamada tem que tomar coisa gelada, né? Comer picolé, inclusive, não tem muito tempo que elas estavam com a garganta inflamada e o médico falou, ó, só picolézinho, comida leve, caldinho. E tem gente que diz que garganta inflamada não pode tomar coisa gelada, então, gente, não sei não. É mito ou verdade? Diz aí para mim, gente. Vou lá comprar um picolé para a gente e voltamos já já. A gente ainda vai tentar dar um banho na Maia, né Nicole? Né Louise? Vamos dar um banho na Maia, gente. Papai está viajando, papai está em São Paulo já. Uma semana, fazendo hoje, uma semana que papai está em São Paulo. Ele deve vir entre hoje e amanhã, acredito que amanhã. Não pode falar aqui, filho. Ele está em São Paulo trabalhando, filha, não pode falar não? Então, estamos abandonadas, gente, abandonadas sem o papai. Morrendo de saudade do papai, né, meninas? Mas o papai deve voltar amanhã em nome de Jesus. E bora lá, enquanto o papai está fora, vamos agindo a vida por aqui, que é a vida que segue. Bora comprar picolé e dar banho na Maia. Então, vamos lá, gente. As meninas estão bem, tá? É só um resfriado mesmo forte. Já já passa, já já estão zero quilômetros. Beijo, a gente já volta com o picolé e com o pôr da Maia. E aí, Nicole? Resfriada, pode tomar sorvete sim ou não? Sim, né? E aí, Louise? Quem está respirada, pode tomar sorvete? Sim. Pausa no McDonald's para sorvete, né? Tá muito calor, gente, hoje. Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Eu tô achando que vocês estão de férias, hein? Não foram pra escola. Estão no McDonald's. E aí, Nicole? Tá de férias, Nicole? Dá um sorriso, Nicole, hein? A banguela da Nicole, gente. Duas banguelas. Ai, que gostoso, mãe. Oi? Chocolate. Eu queria comprar misto, mas não tinha, não. Só de chocolate. Vem pra cá, Nicole. Senta aqui. O meu sorvete. Senta aqui, Pena, mamãe. Depois você vai brincar, velho. Tá gostoso do sorvete? Tchau. Assim, gente. Vai, mãe. Tá bom. Tá bom. Vai, em favor. Vem, já vou até o marco. Aí. E aí, tem o mundo. Tchau. Vem. Ai, meu Deus. Ó, né? Bom dia. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal